O objetivo da operação é coibir a ação de criminosos na cidade, que têm utilizado motocicletas como meio de transporte durante assaltos. Além disso, retirar de circulação motos com documentação atrasada. Pilotos sem habilitação e em situação irregular também faz parte da operação. A Blitz aconteceu no bairro Kissamã. Muitas motocicletas foram apreendidas, a maioria por falta de documentos legalizados. A Polícia Civil pretende dar continuidade à operação duas rodas, sempre em pontos diferentes da cidade e pelo menos uma vez por semana.